O rato roeu a rolha do mundo rei da Rússia O rato roeu a rolha do mundo rei da Rússia O rato roeu a rolha do mundo rei da Rússia O rato roeu a rolha do mundo rei da Rússia O rato roeu a rolha do mundo rei da Rússia O rato roeu a rolha do mundo rei da Rússia O rato roeu a rolha do mundo rei da Rússia O rato roeu a rolha do mundo rei da Rússia O rato roeu a rolha do mundo rei da Rússia O rato roeu a rolha do mundo rei da Rússia A rolha do mundo rei da Rússia A rolha do mundo rei da Rússia O rato roeu a rolha do mundo rei da Rússia O rato roeu a rolha do mundo rei da Rússia O rato roeu a rolha do mundo rei da Rússia O rato roeu a rolha do mundo rei da Rússia O rato roeu a rolha do mundo rei da Rússia O Rato roeu a rolha roeu a rolha do mundo rei da Rússia O rato roeu a rolha do mundo rei da Rússia O que é isso? Ah, Fê, por favor, negócio, não me chocha. Olha, gente, isso aqui brilha numa intensidade, vocês não têm noção. Meu irmãzinha. Esse é meu primo, ele ganhou 3 milhões de dólares no joguinho e vai receber quanto, primo? Já tá na conta da minha mãe, só esperando o cartão. Ah, já tá na conta da mãe dele, então agora eu vou investir... ...rodadas de 16 pessoas, e aí eu ganhei 3 rodadas, e eu fiquei em primeiro no campeonato. Caramba, aí, tipo, na hora tu já ganha e já transfere já os dólares. Não, demorou um dia pra transferir, porque tava no Paypal do meu amigo. Um dia pra transferir 3 milhões de dólares? Nossa, primo, você tá demais, hein? O que você vai fazer com essa grana aí? Vai comprar o quê primeiro, assim? Ah, sei lá, vai fazer uma casa. Vai fazer uma casa, caramba. Aí, primo, pô, tá milionário. Vai me dar um carrão, uma Lamborghini? Vai. Já usando o meu presente de Natal com os bilhões que eu gasto. 7, 8, 9, 10. Parou? Usando o bebidózinho lindo que minha vó me tira de Natal. Eu amei. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau.